11 contra 11 chegou a hora muito bem vocês falam e eu vou eu vou desligar tá ótimo beleza vamos começar léo jardim ou joão eu começo o joão vive um belo momento mas o léo já vive um belo momento há muito tempo voto no léo jardim poupa tempo é isso gente eu soubesse essa gracinha tudo eu voltava no joão da minha soares vai você garoto da minha soares eu acho que é um atleta que é mais consistente defensivamente tem mais experiência também uma grande carreira na europa gosto do paulo henrique mas eu vou ficar com o da minha soares meu voto é no da minha lembrando que eu detesto esse rapaz por conta deste clássico é ele gosta ele gosta no ano passado é verdade que sofreu um pênalti nesse ano é verdade eu voto da minha também eu também iria votar da minha soares já maicon bastos pô eu voto no bastos vive um excelente momento bastos disparadamente basta você também baixos com certeza ou joão vitor joão vitor eu vou votar no alto é momento eu vou votar no alto o joão vitor depois que se tornou titular do vasco da gama ele tem mostrado o potencial que ele não mostrou durante a temporada inteira que é o jogador que o vasco pagou quase 40 milhões de reais para jogar ele tem conseguido inclusive suprir partidas horrorosas do maicon com a camisa do vasco então vou ficar com o joão vitor eu vou votar no alto é piton ou marçal então vamos ganhar tempo nessa hugo mora ou danilo barbosa danilo barbosa danilo barbosa ganha tempo esforza ou marlon freitas marlon freitas paiê ou tchê 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 é o momento do tchê tchê tem muito tempo né porque o bichinho regular que é o tchê 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 voto no tchê também pronto esse corte aí Absurdo. Ele era melhor que a Rascaeta. Ele era melhor que a Rascaeta. E agora? Aí amanhã o País faz gol. Olha lá. Olha lá. Lembrando que eu voto no Tietchan sempre. Vocês percebem isso, né? Vamos lá. Estrela ou Eduardo? Eduardo. Lembrando que são dois caras. Esse nunca tinha jogado profissional. E esse voltou de lesão. Jogou muito. Jogou muito. É o momento. Eu vou votar no Estrela. Pelo momento. O Eduardo jogou muito na última partida. Mas vinha de lesão. Estava sem jogar há muito tempo. Eu vou dar moral para o Estrela. Porque eu acho que o que ele fez naquela partida contra o São Paulo. A circunstância que ele encarou. O cenário que ele encarou. Totalmente complicado. É verdade. Para um garoto extremamente jovem. Foi titular e deu conta do recado. Eu vou votar no Estrela. É verdade. Você tem toda a razão. Dito isso, eu vou votar no Eduardo. É tudo verdade o que o Werner falou. É tudo verdade mesmo. É verdade mesmo. A gente inclusive passou um bloco inteiro alojando esse menino. Mas os dois vivem um bom momento de um jogo. Inclusive ele jogou bem no outro jogo. O Eduardo resolveu o jogo. Ele meteu dois gols. E ele é o Eduardo. E ele é o Eduardo. Ele é mais jogador do que o Estrela. Que ainda pode ser. Tomara que o Estrela seja o que é o Eduardo. Porque ele será um grande jogador. O Vasco tem um jovem jogador que eu gosto muito. Que é o JP. Esse JP joga muito. Pode ser votado no Estrela. Adson ou Luiz Henrique? Luiz Henrique. É momento? É. É porque é isso que eu... Olha só, gente. Vamos lá. A régua tem que ser clara aqui. O que o Adson fez nos dois últimos jogos do Vasco foi a melhor coisa que ele fez na temporada. Ele fez os dois melhores jogos dele com a camisa do Vasco. Luiz Henrique é muito mais jogador que o Adson, na minha opinião. Mas se for o momento, eu fico com o Adson. Eu fico com o Luiz Henrique. Porque às vezes mesmo não desempenhar... Ele tá jogando. Ele tá tendo oportunidade de jogar, né? E ele não tá jogando o que ele pode entregar. Mas mesmo assim, ele sofre um pênalti. Ele dá um passe. Ele define. Ele joga muito. Eu concordo com tudo que você falou, obviamente. Eu também. Só que eu acho que o momento do Luiz Henrique é melhor há mais tempo. Entende o que eu tô falando? Eu também acho. Mas será que o Luiz Henrique tá jogando tanta bola assim? E nem é culpa do Adson, tá? Pra régua deles, não. Mas pra o todo, sim. Entende? Agora, eu também entendo. A gente sempre vota no momento. É momento. Mas o momento do Luiz Henrique é bom. Não é um momento ruim. Ele não tá jogando mal. Não, não. Eu só acho que o Adson foi botado numa posição, numa função que não é dele. Então, aí você pega os dois últimos jogos do Vasco. Sim. Ele jogou muito. Ele foi decisivo. Tanto contra o São Paulo, quando ele participou dos gols, quanto contra o Bahia, fora de casa. Então, assim, eu acho que o Adson tem sido mais importante pro Vasco do que o Luiz Henrique pro Botafogo. Você votou em quem? Eu votei no Luiz Henrique. É porque o Luiz Henrique, ele tem vários bons jogadores ao lado dele que se estarem também. Também. O Adson, teoricamente, não. Chega, chega, chega agora. Chegou a hora. Chiquinho Soares ou Verrete? Pô, posso começar? Eu vou começar. E aí vocês vão brigar aí. Não, você vai desempatar. Não, sabe por quê? Não, não. Sabe por quê? Vai, vai, vota. Porque eu acho que a gente... Mas aí já sabemos votos de cada um. Você tem que desempatar. Eu voto no Chiquinho Soares. Eu voto no Verrete. Sem justificativa. Toma! O momento do Verrete... Gente, olha só. Você não vai votar no meu Chiquinho Soares? Toma! Não vou votar... Assim, eu gosto muito do futebol do Chiquinho. Mas o Chiquinho está longe de ser o melhor Chiquinho. A versão melhor Chiquinho que a gente viu, inclusive, na temporada passada. Um bom ponto seu, mas eu dei uma colocação. O Verrete, ele está jogando muita bola há muito tempo num time totalmente limitado. Inclusive, o Verrete me lembra muito o Cano. Segue o mesmo caminho. Está se destacando num time limitado e daqui a pouco ele vai para uma outra equipe como fez o Cano. Lê ali, ó. Lê ali. Não, não, não. Lê aí o TP. Não, não é verdade. O clubismo. Não, é o Verrete, gente. Claro que é o Verrete. Isso que eu vou estar louco. Claro que é o Pirata. Olha aqui, denúncia grave, Fernanda Maia só votou no Botafogo. Mentira! Eu votei no Léo Jardim e no Pitão. Não foi? Ah, é verdade, é verdade. Mas aí também, se não votar, será crime, pô. Aí, aí, não dá. Pode internar. Todo respeito ao Marçal, mas não dá para eu escolher o Marçal. Não, mas é, mas só aqui. Deixa eu falar. O caso aqui do Marçal, vamos dizer, não é parecido, não é. Mas o tipo, o Paie, vocês sabem que eu sou fã número um do Paie, mas o cara não está jogando, porque eu vou botar no Paie. É verdade. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa. O Tiquinho, realmente, se a gente olhar um Tiquinho goleador, ele não é o Tiquinho goleador. Mas olha os scouts do Tiquinho, quando ele entra no jogo. O Botafogo muda o jeito de jogar, ele é muito inteligente, mas ele participa de todos os gols quando ele vai entrar. Fernandinha, o Verrete, ele bota uma mochila e carrega geral. Não, eu nem vou ter ali. O Verrete deve ter dor na coluna. Estou deixando aqui o Venê. O Verrete tem dor na coluna de carregar o Tiquinho. Esquece, é Verrete. Vai, você bota, então. O Pirata, o Artilheiro, o Monstro, que consegue tirar leite de pedra desse time aí. O Capitão Verrete. O Capitão Verrete. O Quanto deu, oito a mês. Pirata e Capitão, isso aí nunca existiu. Eu ouviu o que ele falou. Você ouviu. Pirata e Capitão, isso aí nunca existiu. Ele tinha que comemorar essa copa. Olha o andar. Nem o Jack Sparrow fez isso. Vamos lá. É o momento o quê? Momentos fofocalizando. Ah, eu tenho medo. Ele é de boys hoje, gente. Pelo amor de abana. Lá vem. Ah, tá. O Coutinho. O torcedor já tá com essa novela aqui. Tá próximo, Fernanda. Essa noiva no Checa. Tá igual aquele meme do açaí, da menina. Ih, vai apagar o açaí. Que é a Fernanda. Fernanda, vai apagar o açaí. Vai apagar o açaí. Vai apagar o açaí. E aí? Vem, vem, vem. Tá chegando. Vem ou não vem? É, Roberta. Tá chegando. Vamos lá. Tá chegando? Tá chegando, de verdade. Tá mesmo? Tá, tá mesmo. Vamos lá. Ontem o Souza rescindiu o contrato dele com o Barser Kir, que é o time da Turquia, né? Então isso significa que ele tá com o caminho livre pra assinar com o Vasco da Gama. A grande informação que a gente trouxe ontem também é que o Felipe Coutinho aceitou o tempo de contrato que o Vasco pediu, né? No caso, eles conseguiram chegar no consenso. Ainda não sei exatamente esse tempo de contrato, mas era o último obstáculo. E ele só está aguardando o documento oficial da rescisão do Aston Villa pra assinar contrato com o Vasco e aí sim ser anunciado. Então, tá próximo de verdade. Sabe o que eu vou fazer? Vou trazer pipoca toda semana, todo dia. Quando ele começar a falar do Coutinho, eu vou sentar aqui no seu lado e a gente começa comigo o que ele fala. Saudada, por favor, tá? Eu também sou. Eu vou fazer saudade. Inclusive, o Instituto do Felipe Coutinho, que também vai ser um mecanismo importante nesse contrato com o Vasco, ele já divulgou... Ele já existe ou vai existir? Ele já existe. É no Rio? E ele quer ajudar jovens, crianças a terem um trabalho social muito grande do Felipe Coutinho. Parabéns a ele e a família dele também. Ele até colocou no fim do texto assim, contou a história dele como atleta e agora a gente vai voltar pra um lugar que a gente vai ter uma gratidão muito grande. É, tipo, o cara até comprou coisa lá em Guzzi, que eu tô sabendo aí, ó. Tem tempo pra eu dar uma notícia rápida? Depois pode ser? Agora? Não, claro tem, Dichu Big Boys. É porque é o novo diretor do Vasco. Vai, pode falar. O Vasco acertou a contratação do novo diretor executivo de futebol, o Marcelo Santana, é um cara que presidiu o Bahia, foi muito importante no processo de reconstrução do Bahia, foi campeão da Copa do Nordeste, tem curso lá fora, no Liverpool, inclusive na época que o Felipe Coutinho tava jogando lá, fez curso de gestão junto com o Felipe, que é diretor técnico do Vasco, é um cara que tava no América de Natal, vai se despedir de lá, já aconteceu, teve jogo ontem do América e por isso ele não chegou ao Rio de Janeiro, deve chegar ao Rio de Janeiro hoje pra ser o novo diretor executivo, acho que é um acerto da gestão do Pedrinho, é um cara que fez um trabalho muito interessante no Bahia, em todos os departamentos e o Vasco quer isso, uma renovação em todos os departamentos. CT, estrutura, scout, que é muito necessário que o Vasco faça uma reformulação nesse departamento, enfim, o Marcelo Santana pra mim é um acerto do Pedrinho. Tchau! 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 Tchau!